A queda das temperaturas contribuiu para aquecer o comércio e aumentar o otimismo dos lojistas com as vendas por dia dos namorados, que é já próximo final de semana. Luciano Miasac, ao vivo, retorna com a gente. Olu, e olha a temperatura para os próximos dias, a tendência é cair cada vez mais, né? Pois é, acredite, Cid, o comércio está bastante otimista e está gostando, viu? Desse friozinho aí, essa volta do friozinho que a gente já está sentindo hoje e a queda maior nas temperaturas ainda prevista para o fim de semana, inclusive 12 de junho, no próximo domingo, dia dos namorados. O comércio, então, já está bastante otimista em relação às vendas. Para a gente ter uma ideia, uma pesquisa da ASIL apontou ainda que 71% dos empresários estão acreditando num aumento das vendas em média de 16%. Com esse friozinho, roupas, calçados, mas tem uma outra coisa, essa data costuma movimentar bastante também o setor gastronômico. Muita gente sai para jantar e como vai ser domingo, os casais aí devem comemorar também com o almoço. Por isso se espera também um aumento no movimento nesses locais também. Então promete movimentar o comércio em geral e também o setor gastronômico. E já de olho aí nesse movimento maior, o comércio de rua de Londrina vai funcionar em horário especial amanhã até as 9 horas da noite e no sábado até as 6 horas da tarde. E desta vez também, claro, vai ter a feira na praça amanhã das 5 até as 7 e no sábado até as 2 e meia da tarde. Nós conversamos com o Rodrigo Geara, que é superintendente da ASIL e falou dessa expectativa otimista para o Dia dos Namorados. Vamos ouvir. Então como já tem sido tradicional, nesta data que o comércio trabalha em horário estendido, até as 21 horas, a gente vai estar realizando então a edição Feira da Praça no Dia dos Namorados. E a Feira na Praça, o objetivo é justamente trazer entretenimento, trazer cultura, trazer lazer e diversão aqui para o calçadão. De maneira que estimule as pessoas virem para o centro, né? Para usufruir, para prestigiar a feira, que é uma delícia, né? Comidinhas gostosas, produtos artesanais, produtos orgânicos, além de música, espaço para as crianças se divertirem. Então realmente é um espaço de entretenimento. Mas com isso a gente consegue trazer as pessoas não só de Londrina, mas também da nossa região, para prestigiar o evento e também para poder consumir e comprar no nosso comércio nessas datas. Não é mesmo? Bom, então, ó, Cid, a gente sabe que sua vida está bastante corrida, rádio, TV e tudo mais, mas não vai esquecer, porque casado também tem que dar presente, viu?